E aí meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Keila Freire do Desabal.com O vídeo de hoje é pra contar um pouquinho de como foi o meu coquetel no Clube Melissa aqui de Jundiaí e também falar um pouquinho do que eu trouxe de lá, a coleção Color Me, como foi enfim, pra quem é meliceira e gosta desse vídeo, já deixa o seu like e continua aqui comigo Bom meus amores, a cada troca de coleção, a Melissa faz o tão famoso coquetel que geralmente pra um valor X em compras, ganha-se um brinde que as meliceiras ficam loucas e vão tudo correndo pros clubes O brinde desta vez foram as duas bolsas da coleção Color Me a bolsa vem também com uma necessaire dentro, tinha a bolsa rosa e a bolsa azul e elas tem tons neons muito lindos, são bolsas perfeitas pra curtir o verão na praia e todas coloridas, já que a coleção se chama Color Me Eu fui, né, no evento pra poder pegar minha bolsa também e o valor esse ano foi de 250 reais, um valor que tá até ok, né, porque já teve coquetel que o valor era 350 reais E aí eu achei que esse o valor tava mais ok Eu tô aqui, ó, com o catálogozinho dos modelos que virão pra essa próxima coleção e tá bem colorido, realmente a coleção se chama Color Me e tá fazendo jus à coleção Lembrando que, junto com essa coleção, a Melissa também está lançando as Melissa que são em comemoração aos 40 anos Então, fora as Melissa normais, assim, da coleção tem essas Melissa que estão vindo repaginadas pra comemoração dos 40 anos de Melissa Pra dar o valor do coquetel, eu peguei duas opções Eu peguei a bolsa da Melissa com a Salinas e peguei também a sandália Salinas pra minha mãe A sandália é essa daqui, eu amei essa caixa dela muito linda, né, gente? Bem verão mesmo E a Salinas, ela tem umas estampas muito lindas, né, na coleção delas de roupas e coisas pra praia e tal Então, eu acho que a caixa representa bem E aí, pra minha mãe, ela escolheu essa Melissa aqui, ó Que eu também tenho a preta, mas isso fica pra um outro vídeo E essa Melissa linda se chama Melissa Flash Sandal Então, a Flash Sandal, minha mãe pegou a laranjinha Eu tenho a preta e peguei mais um item E eu peguei a bolsa clutch Pra combinar, que é da mesma coleção com a Salinas, ó Aqui na frente tá escrito Melissa barra Salinas Ó, aqui tá escrito isso Ela tem uma alça que eu não gostei muito Achei muito pequena a alça Eu queria usar ela na transversal Com essa alça não dá E ela é uma clutch Essa alça, ela sai E aí você pode carregar ela assim, ó Né, como clutch Fica uma clutch gigantesca E assim, gente, eu achei a cara do verão Eu gostei do material, sabe, assim Tá bem gostoso Um emborrachado gostoso Ela é toda furadinha E essa bolsa, gente Confesso que eu queria pegar em outras cores também Eu acabei optando pela preta Porque a minha flash sandal é preta Mas assim, eu peguei mais pra combinar mais fácil Mas eu fiquei apaixonada, gente Pelas outras cores Principalmente pela mostarda E com esses dois itens Eu já consegui o valor necessário Pra pegar o brinde Que é essa bolsa aqui, ó Eu escolhi a rosa Ela é um rosa neon Muito lindo, gente Olha que linda A alça é um verde neonzinho Bem transparente E a necessaire azul E na azul A necessaire é rosa E muito legal essa brincadeira Ó E a necessaire é um tecidozinho assim Como se fosse uma lona Ó É rosa aqui Bem neon também Dentro é normal Ela é bem grande Eu amei E tá escrito Color Me Aqui só na frente E o símbolo da Melissa Atrás ela é lisa Gente, eu amei Eu amei É... Ela é muito linda Pessoalmente E aqui no meu clube Que é o clube do Jundiai Shopping Na verdade não era pra tá rolando coquetel Tanto que vocês não veem Eu não gravei nada lá dentro Eu tirei algumas fotos Pra vocês verem Mas eu não gravei nada Tipo de docinho De música DJ Geralmente essas coisas que tem no coquetel Porque na verdade foi só uma recepção Porque o meu clube vai expandir Né? Nesse mês agora Então vai ter uma reinauguração E um outro coquetel E aí esse outro coquetel Vai ter todas aquelas coisas Que a gente tá acostumado Então gente Não teve nada Foi só uma recepção mesmo Foi só pra ir buscar a bolsa Não teve docinhos Aquele monte de coisa que tem Teve só os copos E os adesivos Os adesivinhos Da coleção nova Futuro Extraordinário Melissa E os copos Que estavam sendo servidos As coisas lá na hora Aí eu trouxe Um de cada cor Laranja E o azul A gente não tem nem onde colocar Mas a gente quer É o copo Pobre é uma coisa triste Fala se não tá Um arraso Esses copos Nessas cores Bem vibes neon Eu amei Me contem aqui embaixo Como que foi o coquetel De vocês O que vocês trouxeram Que eu quero saber Me siga lá no Instagram Que no Instagram Tem mais fotinhas do coquetel Tem o meu look No dia também Eu fiz store lá Mostrando o que tinha Na hora E lá pelo Instagram Eu tô mostrando mais coisas Eu tô fazendo Sempre três looks E uma Melissa Então por lá Acontece sempre Nas redes sociais Do clube do Melissa Do clube Melissa Do Jundiai Shopping Você também vê minha participação Por lá de vez em quando E por esses dias Vai ter bastante vídeo de Melissa E também coloquem aqui Nos comentários Se vocês querem vídeo Do coquetel Que vai ter O real oficial Que vai ser junto Com a inauguração da loja Que eu posso filmar Tudinho pra vocês Fiquem com Deus Um beijão Tchau